Você sabe quem está completando seu primeiro ano? O Programa Agarra! Isso mesmo! O Programa Agarra, gerando atitude, responsabilidade, respeito e amor. Completou o seu primeiro ano. E para comemorar essa data especial, convidamos você que participa das nossas aulas para uma manhã incrível com muita diversão. Será no sábado, dia 3 de junho, na quadra da Escola Laís Santiago Maina. Das 8 horas da manhã até ao meio-dia. Vista sua camisa do Garra e vem comemorar com a gente!